Boa tarde, prédio e prédio imobiliária, angariação de T2 com boxe no Casal da Silveira em Famões, imóvel em excelente estado de conservação, cozinha com dispensa, espaçosa, quartos e sala com ar-condicionado, roupa eiros, segundo quarto com casa de banho, WC Social com banheiro de hidromassagem, sala com varanda, prédio e prédio imobiliária, Filipe Ferreira, 936383 735. Contacto-vos.